Chegamos aqui agora pra pegar o nosso avião E vamos fazer um voo de mais ou menos Uma hora e meia até a pousada de Itapará E chegando lá a gente vai mostrar um pouco da pousada pra vocês, beleza? Marcando aqui no nosso avião, ó Vamo lá Vamo lá E aí capitão, tudo bem? Bom dia Júlio, senhor Eduardo, vamo lá Iniciando a nossa viagem em Manaus Uma viagem tranquila Num avião Caravan, que é um dos aviões mais seguros Pra se viajar na Amazônia Uma viagem de mais ou menos Uma hora e quinze No início choveu um pouquinho Mas depois abriu o tempo E 90% da viagem foi bem tranquila Já chegando nas proximidades do rio Itapará A gente viu que o rio tava com bastante banco de areia Praia E já deixou a gente bem otimista Pra semana de pesca que a gente teria E quanto mais se aproximava Mais aquela ansiedade de chegar na pousada Arrumar as tralhas Que no mesmo dia a gente já ia pescar Pista de pouso fantástica Toda asfaltada O que possibilita a pousa aí de aviões até maiores Muito legal essa viagem Chegando a pousada O avião estacionando Normalmente um grupo chega Outro grupo vai embora Pessoal falando que fez boa pescaria E já fomos recepcionados com o suco de cupuaçu Suco típico Aí amazonense e paraense E eu como sou paraense Gosto bastante Então já vimos ali o serviço Muito bom Das pessoas que trabalham pela pousada Chegamos aqui na pousada de Itapará Agora vamos conhecer a pousada Vou mostrar tudinho aí pra vocês Pousada fantástica Olha a pista de pouso da pousada Pista de pouso top Vamos lá Estamos saindo aqui da pousada Pousada bem aqui E olha a pirarara aqui no fundo Na frente da pousada You're showing Tchau, tchau. Tchau, tchau. O rio Itapará é um rio afluente do rio Branco, conhecido por grandes exemplares de Tucunaré. Então a gente vai hoje fazer uma pescaria atrás desse astro da pesca nacional. Vamos bater diversas iscas aqui, coloquei logo uma hélicezinha aqui para fazer um pouco de barulho. Durante o programa a gente vai falando para vocês quais são as iscas que estão dando certo, qual é o tipo de trabalho que está dando mais resultado. Mas o importante é a gente contemplar esse rio que é um rio fantástico, conhecido nacionalmente como um rio que guarda grandes Tucunaré da Sul. Então está no ar o nosso programa Pura Pesca, eu te convido para não sair daí porque hoje, se tudo der certo, vai ter muita emoção e muito peixe na linha. Vamos lá. Tchau. 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 o pescador, o naré borboleta, ciclo-ocellaris. A gente não aguenta. Não tem jeito. Onde tem borboleta, eles não aguentam o stick. Vem cá, borboleta. E o peixe, pessoal, ele é que nem um cachorro, né? Quando o cachorro tá seguindo o cara, quando o cara para, o cachorro para. Quando tu corre, aí que ele corre. Então, o peixe tá vindo atrás da tua isca, não para ela, continua trabalhando. Tchau. 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 Tchau, tchau. Olha que bonito, cara. Isso. Toma a linha, toma. Colocamos o Shed agora, Shedzinho, não tem jeito. Não, não vai pra lá, não. Olha lá. Olha lá o grandão, meu amigo. Olha o tamanho da encrenca no Shed. Que coisa boa. Rio Itapará. Rio de gigante, meu amigo. Olha aí. Tá pego, nego. Deixa eu ajeitar aqui. Esse alicate. Tá pego, papai. Olha aqui o Shed. Esse Shed aqui não tem jeito, meu amigo. Onde tá o peixe, ele vai atrás, ó. Shedzinho. Com o rabinho pintado de vermelho. Tá aí. Tá aí o troféu, ó. Olha lá o troféu. Troféu de Itapará. Lindo peixe. Doze libras. Lindo peixe. Lindo peixe. Lindo peixe. Lindo peixe. Linda coloração dele. Vou soltar esse cara aqui. Troféu. Olha lá. Olha lá. Olha que peixe bonito. E peixe. Olha o cupim do rapaz aí. Bocão, bocão. Olha o bocão. Olha o bocão. Esse é o predador do rio Itapará, estado de Roraima. Eu ia falar, saí bem devagar e não quis nem papo comigo. Pessoal, o que é bacana da pescaria é isso. Coloquei um stick pequeno de 11 centímetros, veio os pequenininhos e tive que até tirar para selecionar mais peixe. Coloquei a hélice, arrastei para caramba, não entrou. Coloquei o shed, pintei o rabinho dele, deixa eu mostrar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para pintar, mas olha aqui. Pintei o rabinho dele, fiz a montagem do jeitinho que eu queria, arremessei, no quinto trabalho entrou o gigante. Então a pescaria não é feita só das iscas que a gente quer. Ela é feita das iscas que o peixe está querendo comer naquele dia. Então, quando os caras me mandam às vezes mensagem particular nas redes sociais, Eduardo, qual é a isca que eu não posso deixar de levar? Eu sempre digo, são duas. O giga de pena e o shed. Porque quando nada está pegando, essas duas iscas podem te salvar. E esse shed aqui, eu vou falar para vocês, para a Amazônia, ele está no tamanho perfeito. O rabo dele, pedo, faz ele nadar e cair bem lento. Ele está com tempo de apresentação para o peixe perfeito. E eu consigo pindocar legal e o peixe suga com uma vontade impressionante. Vamos continuar um pouquinho com o shed e depois a gente vai variando as técnicas e vai falando para vocês. Vamos lá. Vou insistir aí. Tem a fenda dele aí. O trabalho que eu estou fazendo aqui do shed para vocês é um trabalho bem parecido com o trabalho de roubada. Eu estou deixando pindocar a isca no fundo. Arremesso. Travo a carretinha e deixo tocar no fundo. Tocou no fundo, dou os toques para cima e deixo ela tocar de novo. Dou os toques para cima e espero tocar no fundo de novo. Por que eu estou esperando ela tocar no fundo? Porque existe muito ninho do tucunaré, né? E no ninho do tucunaré, quando a isca passa bem perto do ninho, o peixe tende a defender o ninho. Então você consegue pegar às vezes muito troféu fazendo esse tipo de trabalho, pindocando, que aí você vai se aproximar do ninho do tucunaré e ele vai defender. Então você vem pindocando aqui até encontrar ele. É um trabalho de paciência, mas é muito eficiente, muito eficiente para o tucunaré. Então você vem pindocando aqui. Tocou no fundo... Tocou no fundo... mas não foi esse aqui não, que rebojou o peixe rebojou na isca duas vezes, não pegou eu parei a isca lá e joguei o shed que é uma alternativa você está trabalhando a isca o peixe não pega, você joga o shed mas com certeza não foi esse peixe não que rebojou vamos assistir de novo lá desbrave as melhores regiões da Amazônia com a 80UP Amazon Trip uma agência especializada em turismo de pesca na Amazônia com pacotes exclusivos a 80UP vai surpreender você com as melhores operações e regiões da Amazônia venha viver essa experiência inesquecível contatos pelo fone 91-98407-2916 ou acesse o nosso site www.80upamazon.com.br e aí Se inscreva no canal. E aí, na parada da isca. E aí, tá que bonito no stick. Aqui fora já pode maneirar um pouco. O freio. Maravilha de ataque. Deixe grande. Olha o elétrico aí. Dando o stick com vontade. Com vontade, né? Você é o cara, hein? É esse ataque, galera. Que vale a pena qualquer sacrifício. O ataque do tucunaré na isca de superfície. É fora de série. Fora de série. Olha lá. Vermelhão. Lindo o tucunaré. Que ataque, hein? Que ataque lindo desse peixe. Obrigado pela sua participação, meu amigo, no nosso programa. A brilhantã do nosso programa. Soltar esse cara aqui. Mostrar a última vez aí, ó. Lindo tucuna. Que ataque, meu amigo, você proporcionou pra gente, hein? Que ataque você proporcionou pra gente. Lindo peixe. Vai com Deus, vai. Vambora pra casa. O dia tá nublado, aí sai o sol, aí aparece a nuvem. Isso tá interferindo um pouco no comportamento do peixe. Tem horas que só o gig tá dando produtividade. Mas agora já entrou na superfície. Então vamos tentar abater a superfície. E pra gente levar essas imagens aí pra vocês. Vamos lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O peixe não pegou, mas só o ataque valeu a pena Coloca em câmera lenta aí pra galera curtir esse ataque Vamos lá, vamos assistir aqui pra ver se ele volta Eita, Tuna Que porrada hein Que porrada meu amigo, a Nazara hein Esse é grande meu amigo A Azarinha ele não aguentou Não aguentou a Azarinha Deixa eu trabalhar sem forçar Se tiver pelo couro dele pode rasgar o couro Só vou sustentar aqui A linha Pra ele cansar Mas a impressão que eu tenho é que essa isca tá pelo lado dele E quando tá pelo lado se forçar muito rasga o couro do peixe E ele foge Então bora ter calma Até eu olhar onde é que tá encaixada essa isca É, eu acho que tá pela cabeça dele A porra pra cá Olha lá o grandão Eita pará Lugar de peixe grande Peixe grande Maravilha hein Quando você chega no rio Trabalha a isca E o peixe ajuda Vem com vontade De dar uma lapada dessa Esperando ele cansar mesmo Olha Olha lá Já cansou nego? Já? Posso te trazer? Vem cá Vem cá Vem cá com o papai Eduardo Que lapada na superfície Que lapada Vem cá 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 Na lateral dele Já tava rasgando o couro já Tá pego O cara Um stick aí Não é nem um stick grande Stick de 11 centímetros Olha aí Mais um toconaré lindo Aqui no Itapará Aqui no Itapará A isca de superfície Um ataque violento Atacando um stickzinho Valeu peixe Sua participação Da vida pra esse cara aí Foi embora pra casa E vamos atrás de mais Que o dia tá fantástico E a gente só tem a agradecer A sua companhia Aproveitar e te convidar Pra acompanhar o nosso trabalho Também nas redes sociais E a gente só tem a agradecer No gig Vixe bom Vixe bom No gig Vem cá Rapaz Tava aqui Colocamos o gigzinho E juntou O gig é uma isca Que vale a pena Você insistir Porque Quando nada Tá pegando Eu sempre digo Ou o Shed Ou o gig Vai pegar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha o verdão Olha o verdão É do verdão Lindo Tocunaré 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 é forte Tá bem no canivete Aê peixe Olha já ia sair a isca Deixa eu tirar logo aqui Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Canivete Olha aqui Olha o gig Olha lá Esse é o gig Pensa num gig Que pega peixe Esse aqui Killer Gig Fantástico Agora mostrar o cara Sempre importante Colocar a cordinha Aqui Quando for manusear Olha lá Olha lá Olha a encrenca De Tocunaré Lindo peixe Tocunaré do rio Itapará Pescando com guia pinto Cara que muita gente conhece Deve estar na televisão Aí Lembrando do cara Lindo peixe O esverdeado dele É fantástico Fantástico Olha a cara de predador Olha aí Ei predador Valeu peixe Olha pessoal Antes da vida Desse peixe Eu vou pedir Vou filmar ele Na água Olha a coloração Desse peixe na água Aí eu pergunto Pra vocês Esse peixe Fica mais bonito Aí na água Ou em cima De uma tábua De mercado De peixe Vamos valorizar O nosso Tocunaré Isso aqui É o ouro Da Amazônia Não vão pensando Que o ouro Da Amazônia É minério Que não é O ouro da Amazônia É o Tocunaré Um peixe Que é paixão mundial Que poderia estar gerando Muito mais emprego E renda Para o Brasil Agora Mostro a última vez E esse peixe Vai comigo Mas ele vai comigo Nas fotos E na lembrança Porque o lugar dele É no rio Peixe bom É peixe vivo Galera Vamos dar vida aqui Pra outra pessoa Vir aqui E ter a mesma diversão Que eu Muito obrigado Peixe É isso aí Eu sempre falo Nas minhas pescarias Vou mostrar a isca De novo aqui O pessoal gosta muito Eduardo Mostra a isca Está aqui É o giga de pena Esse giga de pena Aqui eu coloquei Um antirrosco Para poder trabalhar Mais no fundo Ele é branco E tem esse rabinho Vermelho Que imita o arari O arari É aquele peixinho Que o Tocunaré Gosta bastante Então está aqui Essa é a isca Que você não pode Deixar de trazer Aqui na Amazônia Existem duas formas De trabalho Pindocando Com a vara Para cima Ou em meia água Que foi como Eu peguei Esse peixe Trabalhando em meia água Ele pegou Eu ferrei E trabalhei Uma tarde demais Pessoal A gente tem uma parada Aqui para falar Do material Que a gente trouxe No dia de hoje Eu trouxe dois conjuntos Esse aqui Eu estou usando É a Black Mamba Second Generation Lançamento Da Redai Essa aqui É 14,25 libras Seis pés Propela Especial É uma vara Que foi projetada Para pescar Na Amazônia Com isca De hélice Não significa Que você não pode Usar outras iscas Pode sim Mas ela foi feita Para essa isca De hélice Tá Carretilha que eu estou usando Aqui é a Sole Da Sainte Uma carretilha Com sete rolamentos Velocidade de recolhimento 7,0 Para uma volta Na manivela Essa carretilha Aqui ela tem Apenas 175 gramas A linha Que eu estou usando Nessa carretilha Aqui É a WX8 Da YGK De 55 libras Essa cor verde Aqui Musgo A isca De hélice Essa aqui É a devassa Das iscas Iara Essa é a devassa 14 centímetros Tá O líder Que eu estou usando Aqui É esse aqui É o absorver Da YGK De 50 libras Esse líder Aqui é 100% Fluocarbone Muito cuidado Quando você for Comprar líder Para saber Se o líder Que você está comprando Ele é de nylon Ou é de Fluocarbone Esse aqui É 100% Fluocarbone Outro conjunto A Viking Hélice Da Redai Essa aqui É a Viking Hélice Seis pés 14,25 libras Ela é uma Uma vara Com cabo Interiço Eu gosto Muito de vara Com cabo Interiço Ela me dá Uma pegada Melhor Na hora Que eu arremesso Uma isca Mais volumosa Como eu pesco Muito na Amazônia Eu pesco Com iscas maiores Esse cabo Aqui Ele me dá Mais alavanca Na hora Do arremesso De isca Pesada Mesma Carretilha Sole A linha A linha É a WX8 Só que Essa aqui É um verde Mais aberto O verde limão É 55 libras Também A isca Destroia Da Yara Uma isca De meia água Gosto muito Dessa isca Justamente Pelo barulho Que ela faz Dentro da água Eu acredito Que seja Por isso Que ela é Uma isca Que atrai Bastante peixe O mesmo Líder Que eu estou Usando aqui É o Absorber Da YGK De 50 libras Tá Outras iscas Que eu estou Usando Hunter bait De 14 centímetros Das iscas Yara Um stick Outra isca É o Gig de pena O Killer Gig Das iscas Yara Esse aqui De 17 gramas Um gig de pena Que imita O arari E aqui As iscas Soft Tá Esse aqui É o Slow Shed Uma isca Assinada Por mim Um Shed Com rabo Pedal Que faz Um trabalho Fantástico Na água E outra Também É o Slow Shed Ambos Da Monster 3X E Shed Também Os dois São assinados Por mim Gosto Muito Dessas duas Iscas Pra Atar Meus Nós de Líder Que eu Só faço SF Eu estou Usando Essa máquina Aqui Que é o Secnoter Da YGK Uma Maquininha De fazer nó Que é muito Fácil Fazer nó Com ela As luvas Que eu estou Usando Luva Da Aulner Essa luva Aqui Ela tem A palma Dela Antiderrapante Tecido Tecido Torai E também Tem proteção Solar As vezes O cara Passa Protetor Solar Usa Mão Comprida Esquece Da luva E queima A mão Inteira E você Pode pegar Câncer Também De pele Na mão Tá Camisa Da Fishing Code Proteção Solar 50 Mas Camisa Camisa Do programa Pura Pesca Disponível Também A venda Para o consumidor Final Essa camisa Já com a logomarca Do Pura Pesca Óculos Matuto Que é o óculos De proteção Solar Também Com polarização Para você enxergar O peixe No fundo Enxergar O ninho Ver um rebojo O óculos Polarizado Ajuda Bastante Então esse foi o nosso material Que a gente trouxe No dia de hoje Vamos voltar A pescaria Atrás de peixe Para mostrar O que o Itapará Tem de mais bonito Para vocês Aí Jig Ajajig Meu amigo Cato Cuma Peixe Peixe Bom No jig Carro Rapá Sai do fundo Olha lá O tucuna Killer Jig Aê Maravilha Olha o Jig aí na cara dele Pensa numa isca boa Essa aqui meu amigo Esse Jig Tá matado hoje Maravilha de peixe Olha lá Ê Tocona Lindo, lindo, lindo Toconaré No Jig Maravilha Valeu peixe Bora brilhantar o nosso programa Essa cara de mal aí Cara de predador A vida pra ele aqui Agora Tocona Ah Fazemos o arremesso para o meio aqui, a gente está vendo o peixinho correr, vou jogando o jigue para o meio. Ai! Quase tira a vara da minha mão. Ah, tucuna. Peixe grande. Nojigue. Cá, rapaz. Não tem que ficar brigando por meio. Ok, rapaz. Peixão, hein? Peixão. Carretilha para cantar aí, ó. Cá, rapaz. Encaço. Isso. Isso. Pode brigar no fundo. Cansa no fundo. Não sobe, não. Não pula, não. E, rapaz. Sai de baixo do barco, cara. Peixe é malandro, né? Não aguentou o jigue, né, cara? Maravilha de peixe. Deixa eu pegar o alicate aqui. E, rapaz. Está forte ainda. Olha, Cate, está para ir? Oi? Olha ali. Cansado, né? Não posso forçar. Porque eu não quero que ele pule. a coisa mais perigosa quando o peixe está no jigue, ele pula. E aí o jigue sai da boca. Aê! Vou mostrar aqui o jigue. Está rendendo, hein? Jiguezinho aqui está rendendo os troféus, hein? Olha lá o bitelo. Filme o olho do cara aí. O olho de predador. Olho de predador. Oh, inconfundível esse olho. Lindo o tucunaré. Verde. Esverdeado ao bocão. Esse peixe é grande, meu amigo. Bitelo. Bitelo. Bota aí na água aqui. Oxigenar aí legal. Aê! Olha só que peixe bonito. Olha lá. Açuzão, açuzão. Maravilha. Fechando com chave de ouro. Vida para ele aqui. Sai bem devagar, cara. Isso! Pessoal, com esse peixe, eu só tenho a agradecer a sua companhia. Guia Pinto, obrigado, meu amigo, pela sua participação no nosso programa e por ter levado a gente na cara do gol. Fica o convite. Venha aqui na pousada Tapará para conhecer também. E eu só tenho que agradecer muito a sua companhia no dia de hoje. E te convidar para no próximo programa a gente estar junto, eu e você, atrás de peixe grande. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri